E aí gente que é a Julia e aqui é o Sub-Zero fazendo mais um episódio de Mortal Kombat Shaolin Monks e cara depois da gente jogar Mortal Kombat Contra a Julia decidiu que é melhor jogarmos sempre juntos Contra não é muito a praia dela Não, não dá certo, a gente não fica amigo de um rei daí Né, é só sem querer Nossa, da Konda Nossa Quem reconhecer Niki Minaj eu vou excluir do canal, nunca mais vai assistir vídeo nosso, filho Nossa, dá para de congelar a pessoa Eu sou um Sub-Zero que não faz... Nossa, ele me deu um bolso, viu? Eu tropecei Dá murro, dá murro Calma, 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 tem um negocinho escondido aqui, ó Eee, achei uma nova concept art Como você sabia? Porque eu já joguei isso aqui pra carai, né? Decorou os lugares que tem as coisas Olha só, vamos enfrentar o Reptile dentro da cobra, é o Repception Me lembra Harry Potter E a cobra E a cobra Ah, é verdade, o Basilisco O Basil... O Motherfucker Olha, que medo Eu tenho medo Olha, eu vou andar de boa aqui, ó Nossa, tô aqui Ah, se essa parte... Pior Essa parte é muito chatinha, cara Vai, bate Julio, bate, tem que quebrar as pedras Ah, tem que quebrar? Eu tava escapando só Tem que quebrar as pedras, tipo, antes delas voltarem, tá ligado? Só não me impulso Você quebra uma, eu quebra a outra Tá, mas não acabou Vai vir um zilhão Ai, meu Deus Fair for more Né? Isso é tipo um puzzle, né, cara? Só que tipo... Como é em Mortal Kombat, é óbvio que o puzzle vai ser o quê? Dar-lhe murro Né? Que coisa melhor? Eu peguei alguma coisa É, ó... O pão é mais nível, vamos aprender um bagulho novo Eeeba Por que que eu sou miséria? Eu peguei Mas é que eu sou o player 1 É que eu sou o player 1 É que eu sou o player 1 Até se foram dois, velho Olha, aprendemos o Brutality Eu beibili 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 não tem Beibili nem friendship É viado mais Beibinho Beibili Beibili Eita, porra Eu me rodei ali Ele explode, cara Que raiva Ah, eu enchi primeiro Passa Passa Tá Churu Vamos ver Cima, baixo, trás, cima, bola Cima, baixo, trás, cima, bola Brutality 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 Você tá jogando, tá Ju? Só fica a dica Tá, tá Eu tô apanhando um pouquinho No Brutality a gente vira o satanás, tá ligado? Eu também? Não Eu no caso Nossa, é isso, velho Tudo mesmo, você é tudo vermelho Cara, muito louco Excelente Se você precisar de ajuda mais, pressa o botão Ok Já que eu já não lembro, lembro É Cima, baixo, trás, cima Trás, cima, bola Mais lateral Traz um lanche pra mim Puta que viagem Mas foi ótimo O bom do Brutality é que ele é igual ao Mutality, tá ligado? Só que o Mutality é esse muto Não Que é o seguinte, quando a gente faz um fatality a gente ganha XP Ah Vem aqui, só com aquele botãozinho pra mim Então Ah, bosta Aí o Brutality te dá HP e o Mutality também Aí se você tiver com pouca vida é só se executar um desses dois Um E E Ser feliz É Long Jump R1 e X R1 e X Não, olha isso Tá escuro Tá escuro, tem coisa pra pegar aqui Deadpool Unlocked vs. Mode A gente A gente Ressurgiu a A piscina morta É, quase isso Ó, achei mais um negócio Deliving Force Unlock Fui a que achei É verdade Isso é muito achador Nem sempre eu tô Tá, era só isso Mais um secret aí pra vocês Super escondido Aqueles dois Master botão no chão Mas você viu Eu não tinha visto Se não você não falasse Júlia, vamos te perder o batom Eu falei Caramba E agora vamos tacar o Force Unlocked E a porrada no Reptile Vamos lá Já me perdi já, tá vendo? Vamos achar esse Reptile maldito Plotloading Playstation 2, Fih Playstation 2 E tamo chegando no Boss O Boss Yeee, vou me matar Yeee Não, você morra, Daniel Eu preciso de ajuda Eu não consigo sozinha matar cobrona Consegue, você é o Scorpion Olha que legal Esse visual do Reptile é o máximo pra caramba Eu achei que era o Scorpion Nossa, Ju Parece um magartão Um tartaruga ninja Ao invés de uma cobra, né? É porque é um Reptile, né? Não é só uma cobra É Reptile Ó o lugar onde vai rolar a treta Ah, é verdade Mano, cadê aquela cobra do caralho? Não sei Ah, ali em cima Ah, vou comer o cu de vocês Caralho, todo mundo quer comer o nosso cu Scorpion, corre Ah, meu Deus, olha que cobrão Meu Deus, isso no meu cu não vai nascer Ela tá soltando asco verdes Não Eu tô mortal, eu sou do circo Sou do circo Circo Freak Show, tá ligado? É, é bem isso Vocês estão no meio da minha cobra Ó, meu Deus, não quero sair daqui Toma uma cabeçada Ai, minha cabeça Nossa, mano Ai, minhas costas Tô ficando velha pra isso Isso, só o Harry Potter sabe o que ela tá falando Quer dizer, vou comer o cu Quer dizer, eu sou veloz Meu Deus Ó, a gente tem que fazer o seguinte Tem que ir ali ó, quando ela não tá lá E quebrar o negócio Aux Caraca Daniel, não tá dando Por que que não tá dando? Não sei que eu tô sangrando muito Cara, mas é isso que tem que fazer Aí, foi Quebramos uma parte Eu que quebrei É Aí, agora Ela vai correr atrás da gente por outro lugar Tem que subir agora É, Harry Potter copiou o Mortal Kombat, cara Ah, é mesmo É mais velho do Mortal Kombat Não Ai, fanboyzinho Não, fangirl Fangirlzinha Tem que te esperar, tá ligado? Ai, desculpa Ah, é Fica aí, fica aí Que eu venho Não, puta merda Ai, ai, ai Tô aqui, tô aqui Ai, meu papo Ui, na hora, velho Caraca, a hora que ela veio descer a bocada, né Podiam quebrar Acho que deu certo Sim Será? Sim Uh Eu tô dublando ainda Ah, tá Eu também Sim, sim Dublando do Daniel é fácil É, sim Sou o Scorpion Sub-Zero Nossa Fica aí, fica aí Vem pra cá Se você Aí, ó Apareceu Espera ela passar Tá 1, 2, 3 e Pula Ah, acredito Murro Aperta a bola aqui Vai Yes Yes Vai Vai Olha, conseguimos mais um pilar Só falta um Scorpion Vamos? Eu tô olhando, não fiz nada Corre, cara Meu Deus, que isso? Maldita, você tá em todos os lugares Vou escalar o pilar toda, sua puta Ai, eu dei mortalzinho Cuidado, ó Cuidado, ó Cuidado, ela vai seco Ou não E cadê o Reptile? Não tava carrogando a cobra? Opa Reptile é um safado, filho Só vai aparecer na hora que a gente matar a cobrona dele Depois que a gente satisfazer Porra, eu apertei o botão de pulo, velho Acho que é, tava longe, né? Vai Pra cá, ó Vai, meu Deus Faz um Já vou deixar a sala suja aqui Yeeey Pô, agora para tá É muito Harry Potter Nossa, hoje o episódio tá Harry Potteresco, hein? Harry Potteresco Aí, beleza, mano Foi o último pilar lá Corre, Scorpion A casa caiu A casa caiu A casa caiu Literalmente Ah, eu tô me segurando Piada boa Opa Lero, Lero, Lero Você não me pega O barulho que ela fez com o moto Nossa, ela soltou um pulo Era do medo Agora sim Chegou o boss tenso Ah, esse foi fácil, né? Ah, esse foi fácil Foi só plataforma, né? Foi só plataforma Agora vem a parte do pau, mano Agora é porrada Ih, achou que... Opa Pegar seu pé e tacar na parede Nossa, muito ninja, né, filho? Exato Muito ninja Tem três Né? Nossa Quando você já viu três ninja juntos? Junto Nunca vi Cuidado Não abusa do combo, não Cramonhan Ah, rapaz Essa técnica aí Que técnica? Ele usou a rasteirinha Mas como que ele ousa usar uma técnica minha contra mim mesmo? Nossa, essa é outra Ouch Ai ai Olha lá Ficou o aéreo nele, então é quase impossível de fazer Ele vira aquela fumacinha É... Cuidado, cuidado Ficou o pessoal fugindo Ficou o pessoal fugindo Ai meu Deus O box tem que ter aquela parte que ele apela, né, cara? Ele não pode ser, tipo, normal Não, né? Ai, velho Como levou a nossa sorrinha, né? Não é por nada, não Ah, não De boa E cadê as coisas de cenário que vão ajudar a gente? Aqui não tem Aqui não tem Contra ele não tem, cara Ele é... Ah, eu achei que eu era ele Ele tô achando que ele sou eu Sei lá, tá confuso pra mim É que a gente se parece É que a gente se parece, né? É, nossa roupa é parecida aí Nosso estilo também É Ai ai Caraca, ele não chegou nem na metade ainda Ouch E nós já estamos tomando uma sorrinha Ele tá na metade Ó, aquela hora Cuidado Mano, o que que faz aqui, velho? Como que defende? Você lembra? Não Ai Ai, embrioco Ai meu Deus Ai meu Deus Cara, como que defende, velho? Ai, o L2 Mano, é muito... Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Dessa vez eu achei que ele era você também Ele me deu uma rasteirinha Porque eu achei que ele fosse... Eu até ia comentar Cara, como que você me deu uma rasteira? Só que não, né? Não dá Não tem... Ó, cara, segura ele doido Mas não adianta Tem um padrão ali É... É um círculo Cara, nós vamos morrer por causa dessa porra, velho Não podemos morrer Não podemos morrer Ah, filho Mas não vai ter como não Ó o life dele tanto que tá Ó o nosso Ouch Ué? Congelou no ar aí, filho Trouxão Ah, foi a primeira parte dele Que bom Aí o nosso life desvolta Eu acho que não O nosso volta a life Duro que agora fica mais difícil Agora fica invisível, tá ligado? Ai, para de me acertar Nós vamos morrer, filho Não vai ter como A gente levou muito dano naquela hora Aí, apareceu Moveu Ah, não gosto que tenha o finitinho aqui Ah, vai gofar na cara da sua mãe Que é uma... Lagartona Nossa, que gostoso, hein? Nossa, que rápido, né? Que... Que... Né? Zoado isso Bom, não conseguimos de primeira Cobra Cara, nós vamos ter que passar a cobra Tudo de novo Bom, a gente vai pular direto Com a parte do... Do... Reptile É... Aí a gente já volta Finalmente voltamos aqui É... Cara, tamo com o HP cheio Tem que dar, velho Tem que dar Porque passar aquela parte da cobra De novo Vai ser muito chato, velho Do vídeo do vídeo por aqui Porque não tem vocês A gente mata no próximo episódio Não, não é possível, cara Tamo aqui, né? Vamos ter que matar, velho A única parte difícil mesmo É a hora que ele sobe ali, cara Ele sobe ali e fica atacando aquelas... Não é difícil Só tem que escapar Ele faz de boa de boa Cara, mas... Me acertou a última vez, no máximo Será? Ah, não Tá dizendo? Depois você vê lá na edição Vou ver, vou contar Vou colocar um marcadorzinho Ai, meu Deus Não adianta Tem um padrão É... Me acertou a última vez, no máximo Ah, pra lá em contar Eu queria agradecer as pessoas Que colocaram lá Que assistiram o vídeo até o final Do Frozen by Star Wars Foi muito legal Cara, muita gente E muita gente, gente Falando que assistiu o vídeo até o final Foi fantástico, velho Realmente, muito obrigado Mano, eu nem tava perto, cara Eu nem tava perto, velho Tá na luz, Daniel Olha aqui, ó Toma, é Uma Você foi de uso Bastante gente mesmo Falou que o vídeo até o final Cara, pô, muito obrigado E... Vamos aproveitar, então Que tá difícil pra caramba aqui O Reptile Manda aí Comentário Desejando Forças, velho Falou Força aí, pessoal Hahaha Porque cara Tá complicado Aquela parte da cobra, velho É muito chato Tem que fazer ela tudo de novo, velho Puta que pariu Ai, ele veio uma sisteira Uma gafa, uma bunda Opa Mas dessa vez já foi mais fácil Já chegamos na metade do HP Eu não falei novos deles lá Chegamos na metade do HP Que con... Nossa Como que ele não congelou, filho Ele gorfou na minha cara Porque eu tava gorfando o gorfo dele Rá, moleque Calma aí Por isso que eu gosto do Sub-Zero, fi Sub-Zero é... Life Trouxa Você acertou? Acho que sim Ele aqui, ó Vai ficar invisível Não adianta A hora que ele cair no chão Não adianta, cara Ah, filho da puta Usou minha técnica contra mim Só porque eu falei naquela hora Que não adiantava Mas ele tava invisível agora, né? Ninja fica invisível Vou te falar, hein Ninja é esse É ninja de... De verdade, né? Ninja bovarde Meu Deus, não consigo acertar Tá pra cá, ó Acerte... Caraca, acertei no combinho Mais nada a ver Ai, espera aqui, espera aqui Olha lá, cuidado Tô batendo em vocês Eu tô batendo em mim Ah, vai soltar poder Sou eu borrar de fogo E o calor tá de matar Pra mim não, né? Porque eu sou Sub-Zero Pra mim tá de boa Né? Caraca, ele fez duas... Ah, peguei Pau no cu Ele fez duas rasterinhas seguidas, velho Olha aí, a hora que eu faço Eu não consigo acertar ele Ai, que mentira de jogo mentiroso Aí, toma, toma Ó, você acertou a cordinha dele Ah, finalmente Ah, consegui congelar ele antes Ele caiu visível, velho É gastar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Para de ser covarde Covarde Cobrinha Ah, pegou Só porque essa cobrinha é pequena Não tenho culpa você nasceu assim, tem remédio pra isso meu Deus pendura no no telhado, pelo pau ele cresce um pouquinho que ridículo meu Deus, cara que absurdo você não acerta alguma porra da cunhinha mas a rasteirinha dele é chata tá morrendo, seu pau aí, a força que o pessoal mandou tá fazendo efeito é, antes de mandar, de verdade é, mas eu tô confiando que eles vão mandar né é que aqui, é que depois que o bagulho pega o negócio vai depois que o bagulho pega o negócio vai exatamente assim que funciona, cara acertei, nossa foi um choque de força L1, Daniel deu todas as coisas trás, frente, baixo, frente, quadrado yes, conseguimos o corpo na cara dele de volta, porque ele agora foi mim, Daniel conseguimos me, me te vingarei ah, ficou bravinha, ficou vem cá nossa 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 tapa da sua cara uuuuh bem meia boca, hein nossa senhora nossa agora realmente a mandíbula dele tá caída você viu se fode aí reptile ó reptile, que idiotão conseguimos eu vou pegar isso pega, pega, pega yeee cada um fez uma coisa pessoal então muito obrigado a você que acompanhou aqui a gente enfrentando o ninja dos esgotos reptile é se você curtiu deixa aquele joinha pra gente saber que você tá curtindo a série, acompanhando a nossa gameplay aqui em co-op segue a gente lá no twitter, curte a sua página no facebook, não esqueça de ver os não sei os nossos vídeos anteriores é, pode ser pode ser isso, é uma boa ideia e a gente se vê no próximo vídeo da sexta-feira, ainda mais um grande abraço um beijo até mais see ya